Música Senhoras deputadas, senhores deputados, a presente sessão especial foi convocada através do requerimento do senhor deputado Min e aprovada pelos demais parlamentares para ouvir o secretário de Estado da Saúde que prestará esclarecimentos detalhados do plano de vacinação traçado pela Secretaria de Estado da Saúde e esclarecer os motivos que levam o Estado de Santa Catarina a ser um dos estados da federação que menos imunizou proporcionalmente sua população, bem como elucidar se o Poder Executivo Estadual tem algum plano para a aquisição própria de vacinas como é de praxe aqui da casa, os autores de requerimentos aprovados para a sessão especial presidem a sessão especial então nesse momento passo a palavra ao deputado João Amin para que possa fazer a presidência dos trabalhos com a palavra o deputado João Amin Bom, boa tarde senhor presidente, senhores deputados muito obrigado pela oportunidade quero agradecer o esforço que o secretário faz para participar da reunião já que tinha uma viagem agendada agradecer ao presidente Mauro de Nadal por ter deferido esse espaço para que a gente possa fazer aqui das duas às quatro quem sabe mais rápido e mais objetivo e a gente consiga antes das quatro fazer essa reunião que eu considero que é uma reunião muito importante uma reunião com a presença do secretário de saúde que comanda uma pasta importante no Estado de Santa Catarina é um queria cumprimentar o Zé Milton que representa aqui a liderança do governo e dizer que antes dessa reunião começar a gente teria que combinar juntamente com os deputados o presidente da comissão de saúde deputado Sareta aí o secretário vai ter um minuto os dez minutos para explanar aí o plano estadual de saúde ou os pontos que ele achar mais importante depois a cada três deputados que fizerem questionamento o secretário possa fazer a sua intervenção a cada três não sei se o secretário tem alguma objeção com relação a isso ou podemos fazer dessa maneira aqui como já foi feito anteriormente pode ser secretário a disposição dos senhores como os senhores acharam melhor tá bom eu vou justificar então o meu requerimento rapidamente na sequência eu passo a palavra para o senhor já temos aí a deputada Luciane Carminati e o deputado Sareta inscritos e aí na sequência eu vou colhendo as inscrições secretário público que nos assiste Santa Catarina está entre os piores estados do Brasil em percentagem de população vacinada é o pior estado do sul do Brasil com 1,05 de pessoas vacinadas o Rio Grande do Sul tem 1,65 e o Paraná tem 1,42 Santa Catarina recebeu até pelo menos até semana passada 213 mil doses mas apenas 78 mil foram oferecidas para Florianópolis Joinville São José e Chapecó a gente precisa esclarecer para a população esses critérios e o porquê desse percentual tão baixo de vacinação percentual brasileiro é de 3% há uma desintegração notória isso é notório entre o estado e os municípios que dizem que não estão recebendo informações adequadas sobre o recebimento das vacinas é preciso organização em sincronia a vacina chega no município o posto de saúde está fechado os médicos ou os enfermeiros ou os técnicos estão não estão de prontidão e esse ritmo acaba não sendo o ritmo adequado Santa Catarina tinha que ser exemplo a gente na década de 80 com relação a paralisia infantil deputado Caropreso nós somos referência no Brasil e quem comandou na época foi o Murilo Capela teu amigo inclusive foi teu adjunto na Secretaria de Saúde por essas razões a gente tem alguns questionamentos que eu gostaria de fazer ao secretário e essa esse exemplo de como vai ser agora aqui o secretário fala por 10 minutos depois a cada 3 deputados que vão usar os seus tempos o secretário vai ter a oportunidade de fazer as suas interferências é muito importante então secretário eu começo perguntando uma explanação detalhada acerca do plano estadual de vacinação tratado traçado pela Secretaria de Estado da Saúde a gente sabe que a gente está na fase 1 com pessoas acima de 75 anos aqueles com acima de 70 que moram em instituições asilos instituições psiquiátricas a população indígena os profissionais da saúde esclarecer os motivos que levam o Estado de Santa Catarina a ser um desses piores o pior da região sul fazendo um comparativo com a população de Goiás que tem um pouco mais de 6 milhões e meio de habitantes Goiás já imunizou mais do que Santa Catarina se eu puder trazer informações das vacinas que foram recebidas pelo Ministério da Saúde e os futuros recebimentos informações sobre os critérios e as divisões das doses recebidas por macro-regiões e municípios explicar se o Poder Executivo também tem algum plano de aquisição próprio das vacinas e explicitar também como a Secretaria de Estado da Saúde está fiscalizando a aplicação das vacinas realizadas pelos municípios catarinenses tem um caso emblemático aconteceu em Maceió num drive-thru num shopping onde uma senhora de mais de 90 anos foi ao drive-thru estava já bastante há nove meses sem ver os seus familiares cuidadora recebeu teoricamente a vacina a cuidadora filmou ela recebendo a vacina e quando chegou em casa para receber os seus familiares foi ver o vídeo juntamente com seus familiares e viu que a técnica fingiu que tinha aplicado a vacina isso realmente foi um caso emblemático que tomou proporção nacional e pelo menos os dados até semana passada 3 milhões e 800 doses foram aplicadas no Brasil e 1,3 milhões 783 mil 228 pessoas foram vacinadas e 1,79% da população brasileira receberam ao menos uma dose então Santa Catarina está abaixo com 1,05 a gente sabe que essa primeira fase dessas pessoas que eu já mencionei tem algo em torno de 430 mil pessoas vendo que só 75 mil doses foram aplicadas a gente fica e a população fica ansiosa querendo saber quando essa primeira fase vai acabar e com esse ritmo pelo menos isso gera muitas dúvidas muita ansiedade as pessoas agora no mês de fevereiro vão estar a grande parte das crianças vão estar voltando retornando às escolas sejam particulares sejam públicas então a ansiedade para voltar ao normal ou ao novo normal é muito grande isso faz com que todos nós tenhamos essa ansiedade então eu queria deixar bem claro que eu não estou fazendo agora nenhuma acusação nenhuma afirmação são questionamentos são pontos de interrogações que tem que ser esclarecidos e depois da intervenção do secretário não sei se o líder do governo vai querer fazer nessa primeira parte então eu já abro a inscrição para a deputada Luciane deputado Sareta e Ismael que serão os três aí o secretário volta e continuarei fazendo as inscrições aqui de todos que quiserem fazer essa a sua participação nessa reunião agradeço mesmo o esforço por parte do secretário de se fazer presente aqui mesmo que remotamente para fazer esses esclarecimentos agradeço mais uma vez o deputado Mauro de Nadal por ter cedido deferido já de imediato das duas às quatro esse espaço para nós e espero que essa audiência aqui essa sessão especial sirva para levar a informação ao máximo de pessoas possíveis infelizmente devido ao nosso regimento o presidente da FECAM não pode participar somente deputados e o secretário convocado mas ele me garantiu que vai estar acompanhando pelo Youtube e vai poder depois com essa interação com a Assembleia poder fazer as suas sugestões obrigado secretário a palavra está com o senhor Boa tarde senhores eu quero cumprimentar o presidente dessa casa deputado Mauro de Nadal e também ao deputado João Amin que preside a sessão em seu nome eu cumprimento todos os deputados e a todos que assistem a essa audiência pública agradeço a oportunidade de conversarmos e trazermos as informações necessárias para que a sociedade catarinense os senhores entendam o que nós estamos construindo e bem construindo em processos de saúde aqui para o estado de Santa Catarina eu vou pedir licença aos senhores para colocar uma apresentação na tela que acho que vai ser bastante elucidativa e aí com o passar do tempo nós vamos conversando sobre as dúvidas que provavelmente surgirão dessa nossa conversa todos enxergam e me escutam sim secretário pode pode continuar muito bem então nós desde o ano passado a Secretaria Estadual de Saúde tem planejando a vacinação 2021 com todo o calendário proposto e a concomitância da vacina do coronavírus essa estruturação surgiu iniciou lá em setembro outubro de discussões de necessidades de ambientes para armazenamento câmeras frias quantitativo de salas de vacinação de equipes e insumos então nós nos preparamos para dar início assim que as vacinas se tornassem disponíveis no final do ano então o plano nacional de vacinação contra o covid ele foi publicado ele traz alguns objetivos muito claros e determina o regramento para essa para a vacinação contra o coronavírus em seguida nós também tornamos público o plano estadual ele espelha o plano federal trazendo algumas questões que são próprias do estado de Santa Catarina então a fase 1 2, 3 e 4 ela é um espelho uma reprodução do que o Ministério da Saúde propõe já são fases bem conhecidas tornadas públicas e os quantitativos então a serem atingidos nessas quatro fases são esses que estão em tela primeira fase que é a fase que nós estamos agora enfrentando profissionais da saúde pessoas acima de 75 anos pessoas com deficiência ou acima 60 anos institucionalizados e população indígena foi definido pelo Ministério e chancelado por nós como a primeira fase notem os senhores que para essa primeira fase com 430 mil pessoas arredondando seriam necessários 860 mil doses de vacina essa aqui é uma imagem da primeira remessa que foi lá no início de 18 de janeiro o estado recebeu então as doses da vacina na segunda-feira e na terça-feira em uma operação que durou nove horas nós descentralizamos essas doses para todas as regionais de saúde e para os municípios lembrando que quando o estado publicou o plano ele foi discutido nos fóruns com secretários municipais de saúde alertando da necessidade de estarmos preparados para essa esse início dessa campanha que aliás foi antecipado haveria uma data prevista de 20 de janeiro e nós acabamos iniciando dois dias antes lembrando que Santa Catarina tem mais de 1.200 salas de vacinação e uma estrutura municipal bastante robusta e muito bem organizada para fazer esse enfrentamento de vacinas mesmo em campanhas de momentos de exceção como esse de hoje nós temos então distribuídas no dia 18 de janeiro as 144 mil doses iniciais da Coronavac é uma vacina que exige a segunda dose em até 30 dias então por isso que aparece ali o D1 e D2 e nós já iniciamos inclusive a distribuição para a segunda dose daqueles daqueles cidadãos que já foram vacinados lá no dia 19 de janeiro em diante pelos municípios dia 24 de janeiro mais 47.500 doses da AstraZeneca essa é uma vacina que ela exige a segunda dose em 120 em 12 semanas então por conta disso o estado não reteve a segunda dose como fez com as da Coronavac de 18 de janeiro distribuiu as 47.500 doses no dia seguinte que recebeu do Ministério da Saúde dia 25 de janeiro vieram também doses de novo da Coronavac já distribuídas então esses quantitativos são os quantitativos que estão sendo utilizados pelos municípios para a dose 1 e também a dose 1 da Coronavac da AstraZeneca e agora na última entrega a dose 2 dos primeiros vacinados em 18 de janeiro então o quantitativo de doses iniciais chegou em 212 mil e agora aproxima-se de 300 mil doses com o que nós recebemos no início dessa semana as deliberações CIB 0203 então elas chancelam a prioridade das prioridades porque a fase 1 ela colocava os grupos prioritários mas o quantitativo de doses não foi suficiente para atingir então aqueles 426 mil catarinenses que precisariam ser vacinados então espelhando também uma decisão da tripartite de Brasília nós fizemos uma convocação extraordinária para uma CIB que aconteceu no mesmo dia que as vacinas chegaram ao estado de Santa Catarina e aí os municípios representados nessa CIB são os 295 secretários municipais de saúde onde nós definimos os critérios que estão aí em tela profissionais de saúde enfrentamento direto do covid alguns trabalhadores de longa permanência a população indígena também foi nesse primeiro momento contemplada e logo a seguir na CIB 013 acrescentamos outras necessidades o APH móvel coletadores de exames e outras necessidades como estão em tela mas reforçando o quantitativo de doses que vem do Ministério da Saúde ele não foi suficiente para a fase 1 completa por isso que nós tivemos que fracionar a fase 1 definindo prioridades dentro da prioridade inicial essa é uma representação gráfica da nossa 17 UDVS são espalhadas pelo estado de Santa Catarina onde nós armazenamos então as vacinas e os municípios buscam a sua o seu quinhão o seu quantitativo de vacinas lembrando que quem informa a quantidade de vacinas que precisa é o próprio município é o município que tem o domínio sobre o quantitativo populacional de profissionais de saúde por exemplo população indígena e etc isso é feito assim há décadas nós temos um programa nacional de imunização que ele é internacionalmente reconhecido como eficaz então o estado distribuiu um primeiro momento lá no dia 18 de 19 de janeiro das 6 da manhã às 3 da tarde doses para essas 17 regionais onde os municípios puderam então buscar organizadamente ordenadamente e já com um aviso prévio de que essas doses seriam distribuídas e há sim uma sincronia muito grande entre os estados e os municípios tanto que nós discutimos no início de cada semana em civis extraordinárias com a presença de representatividade de todos os municípios catarinenses essa é um panorama do dia de Omping então das primeiras excetuando essa entrega do dia 7 que essa não foi computada que eu preciso fazer é um comentário o sistema nacional que é o SIPNI ele é um sistema que está dando um delay de dados por conta de que todo o país está acessando esse sistema e o sistema não está dando conta de colocar de uma maneira mais rápida as informações adequadas então algumas distorções aparecem como as dificuldades de alguma de alguns estados ou o quantitativo e algumas tabelas têm trazido na verdade o quantitativo percentual por população total o que não é justo porque cada estado dentro da fase 1 e dentro da prioridade tem um quantitativo diferente de necessidades então Santa Catarina se a gente for comparar com outros estados por exemplo tem uma população indígena menor então é óbvio que quando a gente calcula pelo total da população o nosso percentual acaba sendo um tanto quanto menor de que estados que tem populações maiores de grupos prioritários isso está acontecendo eu estou aqui em Brasília inclusive discutindo isso com o Ministério da Saúde que a gente tem que ter uma métrica que seja igual para todo o país para que não se crie distorções como essas então até ontem nós temos na verdade 96.596 doses aplicadas o que é 53% das doses disponibilizadas pelo estado até então ontem já iniciamos a aplicação das outras doses de vacina para pessoas acima de 90 anos esse é um planejamento que também vem da CIT da Tripartite Ministério da Saúde CONAS e CONASEMPS então essas decisões quando elas são tomadas a nível ministerial estadual elas também tem a participação de todos os municípios que já estão organizados e já sabiam da chegada dessas doses dos quantitativos afinal de contas eles foram informados assim desta forma profissionais da saúde até ontem tínhamos 51.4% da população secretário quanto tempo o senhor precisa mais para essa primeira intervenção mais um minuto mais cinco minutos mais cinco minutos então os idosos institucionalizados 108% população indígena 58% os com deficiência institucionalizados 109% aqui é só uma fala a respeito disso e ali está muito claro que as 96 mil doses já foram encaminhadas e da fase 2 do D2 já também temos alguma vacinação em andamento essa tabela ela trata por município por faixa etária por grupo prioritário essa tabela está pública no site da secretaria inclusive no site do coronavírus .sc .gov.br e nós percebemos que alguns municípios já terminaram suas vacinações mas alguns estão tendo dificuldades que são inerentes do próprio processo e nós estamos também tentando prestar apoio a esses municípios que tem alguma dificuldade lembrando que a vacinação ela é uma ação da atenção primária dos municípios então quando o programa nacional de imunização criou suas normas lá em 2014 ele cria uma legislação nacional onde ele aponta que a gestão das ações é compartilhada união estado federal e municípios ao ente federal cabe a coordenação do PNI o provimento dos imunobiológicos definidos pelo PNI as vacinas e o sistema de informação que é o que eu me referi a pouco ao estado então compete coordenar o componente estadual que são justamente que é justamente a distribuição a logística agulhas e seringas que o estado adquiriu 10 milhões de agulhas 10 milhões de seringas para comportar pelo menos todo o primeiro semestre de vacinação e a gestão de sistema de informações captando dados que são informados pelos municípios então os municípios fazem a aplicação informam o estado consolida e repassa ao ministério da saúde essas informações o município então tem toda a execução da parte estratégica de organização de público de vacinação do descarte e também da informação do que está sendo vacinado nós há pouco então nos manifestamos essa aqui só são alguns ofícios mostrando que nós estamos solicitando agilidade já nos colocamos à disposição mas reforçando que essa é uma atribuição que ela tem que vir doente municipal a gente tem discutido muito com as cirurgias regionais e nós estamos percebendo que há um esforço de todos para aumentar essa velocidade de vacinação no estado de Santa Catarina por outro lado também nós já nos manifestamos ao Ministério da Saúde porque como o estado de Santa Catarina ele conseguiu colocar mais de 10 mil profissionais de saúde no sistema e também havia uma discrepância de número de idosos o Ministério da Saúde ele quando viu o quantitativo ele olhou para a campanha da imunização da influência e nós estamos agora aqui em Brasília justamente discutindo também com a Secretaria de Vilares de Saúde o aumento do quantitativo de idosos para o estado de Santa Catarina para que a gente possa ofertar mais para a nossa população então esse é um panorama geral respondendo algumas perguntas vacinas que vão chegar ainda não tenho resposta minha agenda ela foi temporariamente interrompida aqui mas deve continuar para a gente entender qual é o calendário e essa é uma das discussões do dia de hoje o critério de distribuição como colocado pelo deputado João Amin é esse é a distribuição baseada na informação que os municípios dão dentro da priorização de critério de grupos preferenciais para a utilização da vacina a compra de vacinas é sempre um plano B nós já nos manifestamos várias vezes que nós estamos alinhados ao Ministério da Saúde no Programa Nacional da Imunização mas se houver alguma dificuldade o Ministério da Saúde a se entender que há necessidade de participação do estado o CONAS que tem um fórum permanente Conselho Nacional de Secretários de Saúde está organizado para fazer aquisições se assim for necessário e a questão da fiscalização ela é a atribuição dos três entes lembrando que só se consegue ter acesso aos dados quando eles chegam através do sistema para entendermos de fato se aqueles que são propostos estão sendo vacinados e também temos as nossas vigilâncias que participam ativamente dessa fiscalização em todos os momentos que elas estão acontecendo isso é isso agradeço a oportunidade aos senhores ao espaço estou a sua disposição Obrigado secretário nesse momento então a gente vai começar a passar a palavra para os líderes e deputados e peço para que cada deputado use pelo tempo de três minutos as suas intervenções e a cada três o secretário vai ter mais cinco minutos para esclarecer então com a palavra a deputada Luciane Carminati quero cumprimentá-lo secretário André Mota agradecer também pela participação nesse momento cumprimentar o requerente deputado João Amin todos os deputados e deputadas que estão acompanhando eu quero falar de um ponto bem específico primeiro que reforçar esse entendimento da gravidade da situação da pandemia em nosso estado em nosso país ela continua novas cepas também se apresentam e todos os dias a gente tem informações de novos surtos de escolas que abriram fechando e de condições bastante difíceis para que os municípios e os estados deem em conta mas nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei secretário é que trata da vacinação dos trabalhadores em educação nós assim o fizemos por entender que os trabalhadores em educação segundo a própria Secretaria de Estado da Educação movimentam se todos voltarem presencialmente cerca de 16% da população catarinense então o que está em jogo não é apenas os trabalhadores da educação mas as famílias desses trabalhadores as famílias da sociedade como um todo alguns estados têm sido mais protagonistas com relação a isso e aí que eu quero abordar Santa Catarina nós tivemos a governadora do Rio Grande do Norte que só no mês de janeiro esteve três vezes no Ministério da Educação tensionando para que os profissionais da educação possam ser vacinados para que o retorno às aulas presencial seja seguro o governador da Bahia viabilizou junto ao consórcio do Nordeste 54 milhões de doses da vacina Sputnik da Rússia e agora recentemente o governador Ibanez do Distrito Federal anunciou que vai vacinar os trabalhadores em educação até março eu quero dizer com isso secretário eu entendo que o estado seguiu o plano nacional de imunização no entanto na minha avaliação para que a gente possa ter maior segurança em todas as regiões saúde vida e as aulas funcionando com regularidade de forma presencial o estado de Santa Catarina tem que ser mais protagonista não há lei que proíba o governador de agir em relação a isso nós precisamos mais doses de vacina e precisamos mais rapidez então eu quero me colocar à disposição para ajudar nós já estamos numa articulação nacional na última sexta-feira só 10 segundos mais 30 segundos obrigada na última sexta-feira eu coordenei uma reunião com todos os estados as comissões de educação para tratar desse tema e é um tema suprapartidário que tem o apoio da Undime Nacional secretários municipais de educação do conselho dos secretários de estado da educação da CNTE que representa também os sindicatos e tem o apoio do terceiro setor eu quero me colocar à disposição para a gente construir esse movimento a favor da vacinação e mais doses em Santa Catarina Obrigado deputada Luciana Luciane com a palavra o deputado Sareta Estimado secretário de saúde senhores deputados senhoras deputadas estimados catarinenses é um momento importante esse da presença do secretário para nós avaliarmos esse ritmo da vacinação nós estamos preocupados eu tenho acompanhado de perto isso no estado afora inclusive em alguns municípios nós é público notório que a primeira grande questão é o pouco número de vacinas essa é a questão chave poucas vacinas tem vindo a Santa Catarina o Brasil tem poucas vacinas demorou para fazer os convênios demorou para fechar com as empresas e agora penamos recebendo aí essas doses a conta gordos agora é verdade também secretário de que lá na ponta também não está andando para rapidez com o que se deseja vossa excelência falou da rapidez com que elas foram distribuídas quando chegaram aqui no estado é fato e isto merece realmente ser parabenizado e vossa excelência sempre tem sido muito atencioso eu repito sempre nas nossas nas minhas entrevistas e falas e reunião da sua sempre disposição e presença agora é preciso resolver algumas questões que são gargalos por exemplo o foco nesse momento é a vacinação e não alguém que furou deixou de furar uma servidora que foi relapsa lá que era para dar ou não era para dar a vacina isso aí os órgãos de controle tem que fiscalizar o chave é a vacinação eu digo por isso eu digo isso porque eu falei com pessoas da linha de frente que dizem que estão com medo porque se vacinarem uma pessoa de 89 anos hoje mas era para vacinar amanhã eles estão com medo até de serem presos então o foco é a vacinação segunda questão alargar o número de pessoas dos grupos prioritários por exemplo agora se autorizou os que tem mais de 90 anos tem um município determinado que recebeu tem 380 idosos com mais de 90 anos recebeu 400 e poucas doses tem 21 salas de vacina secretário só uma sala de vacina está funcionando e daí vai vai vacinar isso e vai 15 dias para vacinar esses 300 porque que nós já não ampliamos para os do 89 88 depois aquele que porventura acabou as vacinas ele não vai perder a vez na próxima remessa ficou alguém de 88 89 vai continuar tomando temos que alargar essa base os municípios não podem secretário não pode vacinar de segunda a sexta-feira às sextas-feiras 17 horas encerra a vacinação começa segunda-feira 8 horas quando não às 9 está aí o relatório para ver tem cidade que aplicou 1.600 doses no primeiro segundo dia e tem dias que está aplicando 100 doses 117 doses não dá para a gente fazer em plena pandemia mais 30 segundos não dá para fazer vacinação de segunda a sexta é preciso portanto que haja esse esse acordo que haja os plantões de finais de semana que as salas de vacina sejam ativadas é verdade nós temos 1.200 salas de vacina em Santa Catarina mas pouquíssimas estão vacinando muito pouco então poucas doses mas muito devagar temos que agilizar temos que fazer plantões e finais de semana para de fato ver essa vacinação dar resultado e ir para frente Obrigado deputado Sareta com a concordância do deputado Kennedy eu passo a palavra ao deputado Ismael Boa tarde senhores deputados senhoras deputadas comentando o deputado João Amin que foi o proponente desta digamos audiência eu quero comentar o deputado aliás o secretário André Mota ao secretário estadual de saúde eu gostaria inicialmente secretário de relembrar que a gente tentou aqui uma caminhada inclusive com a secretaria digo com a comissão de saúde da qual fazia parte em relação a uma parceria com a vacina italiana a reitera e não foi possível avançar houve alguns gargalos enfim óbvices mas acho que ainda a proposta está em tela numa parceria com a universidade federal de santa catarina de quem sabe avançarmos aí num segundo momento mas secretário a minha indagação é seguinte naquele momento final de ano início de janeiro em que tivemos vários debates com vossa excelência ficou muito claro por parte da secretaria de estado de que havia um recurso e aí vossa excelência já citou ampassam rapidamente agora de duzentos ou talvez trezentos milhões de reais da secretaria estadual do tesouro estadual para investir na aquisição de vacinas eu sei eu compreendo vossa excelência sempre insistiu muito no plano nacional de imunização mas aqui deixe-me pegar um pouquinho a toada da deputada Carminati quem sabe senhor secretário quem sabe senhor secretário esses duzentos milhões ou trezentos milhões nós poderíamos investir não é no magistério estadual iríamos dar um exemplo fantástico para o Brasil e para o mundo com absoluta segurança para a rede estadual e municipal enfim de educação não só para os professores mas também para os alunos então enquanto ainda membro da comissão de saúde comentando aqui o deputado Sareta nosso presidente eu deixo aqui esse apelo e fica aqui essa sugestão para que possamos ir além do plano nacional de imunização fazendo o plano estadual de imunização com esses recursos que vossa excelência garantiu estão à disposição era essa minha intervenção obrigado obrigado deputado Ismael então eu passo a palavra ao secretário André Mota senhores eu quero concordar com vários dos seus comentários deputada Carminati realmente a situação é de gravidade esses critérios quando são utilizados para discussão de grupos prioritários são critérios determinados a nível central do ente federal em debate também com todos os representantes dos estados e municípios brasileiros então quando se tem claramente pessoas no enfrentamento direto do coronavírus e pessoas mais suscetíveis esses foram os critérios utilizados para escolha fase 1, 2, 3 e 4 onde na fase 4 estão os profissionais de segurança pública da educação e outros nesse mesmo nível de enfrentamento entendo a sua preocupação mas também eu preciso relembrar que a saúde a educação junto com fóruns estaduais foram milhares de pessoas discutiram durante meses no ano passado em outubro nós tornamos público nossos protocolos de retorno seguros às aulas e esses protocolos estão valendo as pessoas então as escolas estão utilizando os protocolos e nós sabemos que protocolos quando se trata de doença infectocontagiosa eles dão resultado o quantitativo de doses no Brasil Santa Catarina e no mundo ele não é suficiente infelizmente para atender a toda a população da forma que nós gostaríamos então a vacina é mais uma ferramenta para que se possa fazer então esse enfrentamento mas nós iremos enfrentar a pandemia durante todo o ano de 2021 as atividades estão regradas de forma segura que nós precisamos recumprir essas regras entendo essa angústia eu também tenho filho em idade escolar mas também preciso alertar que a Bahia ela não fez aquisição da Sputnik ela fez uma carta de intenções de aquisição como vários estados fizeram inclusive Santa Catarina lembrando que a prioridade de aquisição é a prioridade do ente federal incluindo os grandes players os europeus têm tido uma certa vantagem em relação aos latinos aos países latinos mas há uma priorização de compradores por conta da escassez de fornecimento de doses nós já temos sim manifestação de interesse aí respondendo também ao deputado Ismael nós tivemos algumas dificuldades algumas discussões com algumas parcerias porque não estavam em fase adequada de evolução de vacina para qualquer tipo de discussão mercadológica mas nós precisamos entender que os estados se manifestam mas há uma priorização para o ente federal e nenhum laboratório internacional fecha acordo com o estado algum isso também não é justo porque acaba criando uma desigualdade dentro do território brasileiro sem a anuência do ente federal deputado Sareta os gargalos eles são vários e eu concordo que a gente não tem que focar na exceção mas na necessidade de aumentar essa velocidade mas eu de novo conforme o manual e uma regra e uma legislação nacional quem faz a operação da vacina quem pode fazer campanha de vacinação como nós fazíamos na época que estávamos no município são os municípios nós já oferecemos ajuda inclusive de espaço tem várias entidades que tem essa disponibilidade mas nós precisamos que os municípios se manifestem dizendo quais são as suas dificuldades muitos já fizeram isso já vacinaram mas realmente em alguns ambientes a gente precisa melhorar isso e por conta disso que todos os dias a Secretaria de Estado tem feito conversas com a presidência da FECAM do COSENES das CIRS regionais para que a gente possa entender as dificuldades e aí continuar então ou aumentar essa velocidade finalizando nós estamos agora propondo vacinar acima de 90 anos mas os profissionais da saúde permanecem como prioridade então se houver sobra de doses que pode acontecer de vacina em um ambiente ou outro ele tem que ser utilizado no grupo prioritário profissionais da saúde indígenas e institucionalizados esse é o plano nacional estadual e é acordado entre todos inclusive entre os municípios mas de fato nós temos sim precisamos da ajuda dos senhores inclusive para que a gente possa aumentar e dar celeridade ao processo e reforço o SUS e a tripartide todos nós temos atribuições dentro de processo e nesse momento nós precisamos dar apoio aos municípios para que eles aumentem a velocidade de vacinação da nossa população Obrigado secretário com a palavra o deputado Kennedy Nunes Boa tarde senhores deputados senhor secretário eu hoje fui tive uma conversa com um secretário de saúde de um município pequeno aqui e ele me fez algumas colocações deputado João que eu fiquei também na mesma condição de sem saber o que fazer ele disse o seguinte cada vidrinho tem dez doses quando ele abre o vidro ele tem até seis horas para aplicar as doses e daí o que acontece aplica as dez doses coloca lá as dez pessoas dez funcionários da saúde faz a fila aplica deu certo mas em município pequeno não tem muitos aí ele falou o seguinte que tem alguns foram vinte doses aliás duas doses vinte vacinas só que nesse segundo grupo tem dois funcionários da prefeitura que estão saindo do covid e daí tem aquele período que precisam ter parece que de um mês eu não sei para conseguir tomar a dose aí ele diz o seguinte escuta aqui eu vou abrir outro vidrinho e eu tenho só oito funcionários aptos a receber vão sobrar duas doses que eu não posso aplicar nos dois que não podem receber o que que eu faço com essas doses eu aplico em quem não está na prioridade agora que são os idosos ou eu aplico por exemplo no no funcionário da saúde que não está em linha da frente ou eu não aplico nada e jogo fora aí ele me fez uma pergunta secretário que eu gostaria até que o senhor pudesse responder porque tem muitos casos como esse ele me fez a seguinte pergunta em qual dessas alternativas eu erro menos ou em qual dessas alternativas eu vou me incomodar menos com o ministério público eu jogar as duas doses fora eu aplicar as duas doses em alguém que não está no grupo de prioridade nesta prioridade ou eu espero esses dois chegarem ao período e enquanto isso a dose fica lá esperando e os outros oito é uma situação complicada o senhor já teve disso daí bom agora o inscrito é o deputado Vicente Caroprezo questiono se algum deputado online gostaria de fazer a sua inscrição Felipe Estevam Sopelsa então com a palavra deputado Caroprezo boa tarde deputado João Amin que está presidindo a sessão coordenando a sessão boa tarde meu amigo André Mota secretário de saúde inicialmente eu queria dizer que o parlamento é tomado de pela ansiedade e angústia em relação ao ritmo da vacinação ele tomou essa iniciativa iniciativa essa que nós queríamos ter tomado na primeira reunião da sessão da comissão de saúde inclusive já em acordo com o próprio secretário de saúde mas vimos como extremamente oportuna essa reunião aqui em plenário acho que tem que ser absorvidas absorvidos esses alertas que estão sendo dados aí e certamente a sua equipe ficará enriquecida por esses alertas que estão sendo dados aqui esses pareceres sugestões dos vários deputados que ouvem em todo canto do estado aí em todos os cantos essas sugestões e pedidos às vezes apelos eu gostaria de saber que se os estados estão liberados para adquirir doses extras de vacina ou seja se um estado isolado da federação pode comprar por livre espontânea vontade quantas doses quiser independentemente do programa nacional de imunização contra o covid até quando nós vamos zerar a sua sensação sua sensibilidade até quando nós vamos zerar as pessoas até com 60 anos que é a faixa que mais vai para o respirador acima dessa que mais precisa de leitos de UTI e que mais tem os índices de mortalidade registrados no país por outro lado eu queria saber quantas doses tem o estado estocadas em seu poder quantas doses de vacina estão hoje em algum alguma alguma estação de poder do estado isso é bom saber porque às vezes as pessoas acham que o estado está retendo vacina por outro lado eu também queria fazer uma ponderação de que grupos radicais assustam as pessoas a não usar inclusive profissionais de saúde algumas manifestações dizendo eu não vou tomar essa vacina está louco e tal profissional de saúde com mais de 15 anos de profissão e alguns vídeos dizendo que não leve o seu idoso como dentro mais 30 segundos que eles não estão injetando líquido da vacina eles estão apenas fazendo de conta para vender para outros a vacina olha o absurdo onde chegou e se vossa excelência secretário de saúde tem que tipo de reclamação mais frequente está ocorrendo por parte dos municípios era isso senhor secretário parabéns pelo trabalho mas os alertas ficam aqui estampados e o ar mais 30 mais 30 eu acho que esses alertas nós temos que ter a humildade de recebê-los como uma maneira de poder enriquecer toda essa angústia que todos querem ser vacinados que a educação quer ser vacinada que os profissionais de saúde querem ser vacinados enfim a economia quer voltar após a vacina obrigado por terceiro nesse bloco a deputada Luciene também gostaria de fazer uso da palavra novamente então passo a palavra a ela e aguardo a inscrição de algum deputado que quiser fazer uso da palavra secretário me chegou aqui um questionamento com relação a população quilombola eles estão no plano nacional da primeira fase mas no plano estadual estão apenas os indígenas o questionamento é por que não incluir os quilombolas já que nós temos várias comunidades quilombolas em Santa Catarina então esse é um questionamento que eu quero lhe fazer e também eu sei que o tema não é exatamente esse talvez saia um pouco do tema mas eu sou de Chapecó e estou muito preocupada com a situação do município de Chapecó nós já tivemos vários pacientes sendo encaminhados a outros municípios a outras regiões melhor dizendo e a pergunta que eu faço é se a Secretaria de Estado da Saúde está atuando em conjunto com a Secretaria Municipal para viabilizar alternativas não só na solução né diante da falta de leitos que isso no meu entendimento é consequência mas também na responsabilização em relação às causas então sei que o prefeito já fez reunião no dia de ontem pela manhã mas é assustador é o crescimento do número de casos em Chapecó e a sobrecarga dos hospitais nós também estamos enfrentando a falta de profissionais que não é um problema novo já vem ainda do ano passado então me perdoe mas eu tenho que falar de Chapecó porque de fato é extremamente preocupante e mesmo que cabe a autonomia e a responsabilidade dos municípios mas é o nosso Estado né é a população chapecoense que está afetada e muito preocupada com o que está acontecendo em Chapecó e no Oeste como um todo é isso obrigada com a palavra o secretário André Mota eu quero mais uma vez deixar claro que esses momentos são extremamente esclarecedores eu deputado e colega Vicente Caropreso esses alertas essas discussões elas são levadas muito a sério por todos nós e nos ajudam a entender e a melhorar os nossos processos de trabalho o em poder do Estado estão as segundas doses da Coronavac porque a gente distribui a primeira dose aos municípios e justamente para evitar essa dificuldade do município em ter doses em tese excedentes a segunda dose da Coronavac ela é retida a nível central e distribuída em 15 dias que é o tempo mínimo para a segunda dose da vacina essas são doses individuais a AstraZeneca vem em frascos de 10 doses e como eu disse no início ela necessita da segunda dose apenas em 12 semanas então ela pode e deve ser utilizada na totalidade e de novo reforçando quem informa o quantitativo de pessoas a ser vacinada é o município e ele recebe doses para aquele quantitativo que ele informa então doses não podem ser dispensadas lembrando que nós temos ainda 40% dos profissionais de saúde a serem vacinados então essas doses podem e devem ser utilizadas para esses esse grupo prioritário mesmo que tenham vacinado todos acima de 90 anos então nesse levanto nessa nesse regramento nós não teremos erros e dificuldades depois um segundo momento para justificar onde foram as doses aplicadas então a AstraZeneca vem com 10 doses mas se repete só em 12 semanas a gente para definir data para terminar a primeira fase ou pelo menos a fase 1 e a fase 2 nós precisamos entender o quantitativo que vai ser disponibilizado pelo ministério que também não tem essa informação porque isso é de distribuição internacional os laboratórios eles estão então distribuindo para os países conforme a produção das vacinas então obviamente eu estou aqui em Brasília para tentar trazer calendário para a vacinação isso é importante é fundamental eu vim cobrar do Ministério da Saúde algumas discrepâncias de quantitativo de doses como muito bem lembrou o deputado e espero sair daqui hoje com algumas respostas quanto mais doses e mais agilidade mais rapidamente nós iremos encerrar as quatro fases lembrando lembrando que são 2 milhões e meio de pessoas aproximadamente nas fases iniciais quanto a questão dos quilombolas deputada o ministério o programa nacional ele incluiu num segundo momento os quilombolas na fase 1 então agora a gente já trouxe essa discussão acolheu essa necessidade e vamos fazer essa discussão em CIB para poder começar a disponibilizar a vacina para esse grupo prioritário que está lá no plano federal mas reforçando ele foi colocado a posteriori os estados não estão liberados para aquisição ainda deputado Vicente e a gente tem discutido muito que quando isso acontecer que haja uma ação conjunta dos estados brasileiros que a gente possa então adquirir vacinas e disponibilizar para a nossa sociedade quando a gente cria uma desigualdade dentro de um país numa federação é muito complicado nós também temos o controle sobre o que tem pós vacinação que é a necessidade de entender os para efeitos que tipo de vacina cada um tomou e acontece como está acontecendo agora lá infelizmente no Amazonas as pessoas acabam se deslocando de um ambiente para outro isso pode também nos preocupar também a possibilidade de causar um certo caos quando a gente toma atitudes individualizadas mas os recursos eles permanecem disponíveis ele é do estado de Santa Catarina e no momento adequado nós teremos sim que fazer lançar mão desses recursos lembrando que nós temos uma dificuldade adicional nós temos 780 leis de UTI Covid e também é um motivo de pauta aqui em Brasília a necessidade de custeio dos leis de UTI Covid até então o ministério só garante 50% dele então o estado e os municípios também terão que sentar para conversar sobre outros custeios principalmente UTI Covid que nesse momento é mais preocupante já já visto o que está acontecendo em Chapecó o ano passado a despeito da garantia do estado de custeio 277 leis foram desmobilizados unilateralmente no estado nós solicitamos os municípios hospitais trouxeram de novo alguns leis ainda temos mais 90 para ativar e a questão do RH é um problema nós estamos atuando discutindo com a prefeitura de Chapecó e o entorno eu já conversei com todos os hospitais da região para ver como o estado pode ajudar mas também precisamos de um movimento da região mais um minuto mais um minuto obrigado nós temos então um sistema regulatório bastante robusto tanto que nós estamos dando apoio a Chapecó retirando os pacientes com maior gravidade mas outras ações precisam sim ser tomadas conversei muito com o presidente da Fecans sobre essa necessidade e nós estamos em fórum permanente a discussão para ver o que mais se pode fazer para evitar então que as pessoas precisem de terapia intensiva como está acontecendo nesse momento obrigado secretário eu passo a palavra para o caro preso novamente e depois para o deputado Kennedy novamente que querem fazer mais uma intervenção é bom senhor secretário é bom que isso fique claro porque não não há uma pactuação nacional de cada estado comprar as doses conforme tem o poder financeiro tem que ficar claro isso porque foram feitas várias sugestões de que porque o estado não compra tem dinheiro sobrando porque não compra é porque não existe pactuação nacional para que isso aconteça senão as distorções daí sim elas aconteceriam estados mais poderosos poderiam vacinar mais rapidamente e mais pessoas em detrimento de estados que não teriam tantas condições eu acho que tem que ficar claro essa situação é importante por causa da equidade do sistema SUS por outro lado senhor secretário eu vejo assim a retenção por parte do estado de parte das doses por exemplo da Coronavac pode ser que tenha sido uma estratégia em nível nacional agora certamente horas de avião gasolina de vários carros com com né com condições de de encaminhar as vacinas eles estão sendo perdidos em razão de que há uma haverá uma duplicidade de ação ou seja gastos e um tempo que eventualmente poderá ser perdido até chegar na base a essa segunda dose então eu acho que os municípios quem sabe poderiam ter já essa segunda dose e o estado poderia economizar então tempo e dinheiro para a distribuição dessas doses obrigado obrigado deputado caro preso com a palavra novamente deputado Kennedy Nunes secretário eu eu acho que eu não ouvi diretamente a resposta com relação ao caso que eu coloquei de um município que está querendo saber o que ele faz com a dose que sobrou por conta que tem dois funcionários que pegaram covid e não pode tomar a dose a pergunta do secretário você mais específico do secretário do município de Macieira deputado Kennedy sim deputado Kennedy se me permitir olha eu queria lhe parabenizar por esse levantamento e citar rapidamente dois exemplos aí que também eu fui no município de Poaçu que é um dos municípios que mais vacinou aí lidera até porque tem aldeias indígenas e a prefeita disse olha em dois ou três dias vacinamos mas sobrou uma quantitativa de vacinas e agora eu vou ter que devolver estão pedindo para devolver quando eu falo em ampliar a base é isso que eu quero me referir deputado Kennedy se tem lá duas pessoas que estão viajando ou com covid ou etc é preciso ampliar essa base se nós esperarmos vacinar todos os acima de 90 anos sem poder ampliar para os demais numa cidade com 350 idosos do jeito que está indo o ritmo vai 15 dias então essa sua pergunta é importante em função desses questionamentos também deputado Kennedy aproveitando eu me referi a fazer plantões em finais de semana e tal eu vi que o secretário concordou mas não falou sobre isso tem alguma proibição dos municípios abrirem essas salas de vacinas ou por que que eles não estão abrindo se tem vacina e não estão abrindo o secretário e daí antes do secretário não tudo certo é porque eu quero deixar bem claro a preocupação do secretário de saúde deputado Milton Schaefer era que o seguinte ele queria saber o que o ministério público ia incomodar menos se essas doses que sobraram nessa condição não forem utilizadas ou se ele aplica naquilo que não é prioridade então queria que o senhor secretário pudesse dar uma orientação que com certeza isso deve estar sendo bem assistido pelos secretários que devem estar com esse mesmo problema bom antes de passar para o deputado Zé Milton eu solicito a inscrição se algum deputado quiser fazer tanto pela primeira vez quanto mais uma vez eu vejo o deputado Mossellin deputado Sopel deputada Marlene fiquem à vontade então com a palavra deputado Zé Milton chefe quero cumprimentar ao deputado João Amin proponente dessa audiência e cumprimentar o secretário André Mota sempre muito dedicado a atender aqui os pleitos da Assembleia Legislativa ainda mais num tema como esse que tem causado grande comoção em Santa Catarina obviamente que é uma preocupação muito grande mas a estrutura de regulação do sistema SUS tem funcionado de maneira adequada nós temos vivendo o momento que é os primeiros passos nós temos necessidade de 900 mil doses recebemos até agora 300 mil e está sendo dado os primeiros passos na regulação de tal forma de azeitar isso é óbvio que vai aparecer dúvidas como as que surgiram aqui e essa audiência vai ajudar muito a contribuir para o esclarecimento e o aperfeiçoamento mas esta sistema de vacinação o Brasil se existe uma coisa no Brasil que nós somos bons é em vacinação do governo federal do governo do estado e as prefeituras tem que render aqui uma homenagem ao esforço de todas essas equipes desde aquele posto de vacinação lá do município de Paço de Torres a secretaria de estado da saúde que cada vez que chega uma vacina em Santa Catarina e é bom que todos aqui saibam em nove horas essa vacina vai estar lá na comunidade na macro região de saúde à disposição dos municípios temos dificuldades na organização porque às vezes a pessoa não vai temos mas está sendo feito um trabalho e eu quero aqui cumprimentar a todos os secretários municipais de saúde e também ao secretário André Mota a grande dúvida que nós gostaríamos de ouvir secretário o senhor que está desde o início nessa grande luta contra a covid-19 aqui em Santa Catarina é qual é a sua expectativa para que nós possamos por exemplo vacinar toda a fase 1 aqui em Santa Catarina e a nível de Brasil e partirmos aí para as demais fases qual é a visão da secretaria de Estado de Saúde sobre a disponibilidade de demais doses de vacina nós temos visto esse debate a nível nacional mas ainda não ouvimos de vossa excelência a sua expectativa de cumprir a fase 1 e até a fase 2 de vacinação com a palavra o secretário André Mota e já temos inscrito para o próximo bloco o deputado Fernando Kreling e o deputado Márcio Machado também deputado João Amigo posso senhores com a palavra André Mota o senhor Pelsa está inscrito também então novamente na próxima bloco deputado no caro preso as doses as segundas doses da coronavírus da coronavac na verdade elas ficam a nível central até porque há uma dificuldade dos municípios também a absorver esses quantitativos para permanecer com 15 a 20 dias lembrando que nós temos calendários e outras vacinas que estão transcorrendo normalmente nós estamos com a logística de uma certa forma tão organizada que não há desperdício de tempo porque a gente consegue então distribuir rapidamente as vacinas a segunda dose por exemplo da coronavac lá do dia 18 de janeiro ela foi destruída junto com outras que chegaram e sempre que há possibilidade há uma otimização então dos recursos logísticos para que se consiga levar também outros insumos nesse mesmo momento essa logística foi preparada dessa forma para que a gente possa utilizar da melhor forma possível o recurso público mas lembrando que temos que fazer essa segurar a segunda dose pela necessidade de armazenamento capacidade de armazenamento que é feita pelo estado de Santa Catarina em outros estados nós vimos infelizmente quando tudo foi distribuído as doses todas mesmo lembrando que teríamos que fazer a segunda dose em 15 dias alguns municípios até por uma falta de comunicação utilizaram todas as doses não guardaram a dose 2 e hoje estão tendo algumas dificuldades que são bem importantes o risco inclusive de se perder a primeira dose da vacina mais uma vez a Coronavac ela é dose única a AstraZeneca são 10 dentro do frasco então os quantitativos eles são determinados pelos municípios mas eu concordo com o senhor deputado Sareta que a gente tem sim que ampliar a discussão da base lembrando que isso é pactuado na CIB entre a Secretaria de Estado e os 295 municípios se nós pactuarmos dessa forma e nós estamos já solicitando mais uma CIB para discutir esses critérios nós podemos sim começar a largar a base como o senhor disse mas lembrando que nós temos 54% dos profissionais de saúde apenas vacinados e nós temos margem pessoal para ser vacinado mas naqueles municípios como disse o deputado Kennedy que não tem então nem profissional de saúde nem institucionalizado nem idosos de mais de 90 anos que eles possam utilizar essas doses de vacinas e isso tem que ser pactuado em CIB que é dessa forma que a gente vai chancelar não há nenhuma preocupação aliás a preocupação sempre existiu da interferência de órgãos reguladores por isso que a gente faz o certo mas a nossa obrigação e nós estamos aqui para oferecer segurança e saúde para a população e por isso que estamos aqui nesse enfrentamento há quase um ano trabalhando todos os dias como se fossem segundas-feiras e é dessa forma que nós continuaremos fazendo o nosso enfrentamento com a palavra o deputado Fernando Kreml muito boa tarde senhores deputados boa tarde secretário André Mota em primeiro lugar agradecer o senhor pela atenção sempre que estamos solicitamos o senhor nos dá um retorno muito rápido foi assim no caso do hospital regional no ar-condicionado foi assim nessa questão das quadras esportivas que a gente estive conversando com o senhor na semana passada o senhor já está fazendo uma avaliação para que tenha um encaminhamento para que esses proprietários possam voltar a trabalhar extremamente importante isso mas o tema agradeço o deputado João Amin pela convocação mas é o tema fuge um pouquinho do assunto mas continua sendo a pandemia existe uma discussão muito grande em todo o mundo e principalmente aqui no país que é a questão do uso de máscaras agora no retorno das aulas eu queria saber do secretário nós tínhamos aí no início para que todas as crianças acima de dois anos pudessem deveriam usar as máscaras depois em agosto do ano passado veio o posicionamento tanto da Organização Mundial de Saúde também da Unicef para que apenas crianças acima de cinco anos usassem máscaras até porque uma criança com dois aninhos três aninhos dificilmente conseguiria ficar com a máscara a utilização da máscara o início principalmente a dicção tudo isso pode atrapalhar e como que o Estado está vendo isso agora de que forma o Estado vai seguir os protocolos da OMS da Unicef ou vai continuar nessa questão acima de dois anos secretário bom nesse momento a palavra ao deputado Márcio Machado obrigado deputado João Amin parabéns pela convocação parabéns pelo tema cumprimento também o secretário André Mota que sempre muito gentil e muito pronto responde aos nossos questionamentos via WhatsApp isso nos engrandece muito mesmo a gente às vezes não conseguindo resolver algumas coisas mas o importa passar para a comunidade o que está acontecendo secretário André Mota o meu questionamento é existe alguma previsão e se o Estado irá universalizar as vacinas então a imunização será para todos que moram em Santa Catarina ou não ou será só restrito por exemplo aos servidores quem tiver condições de pagar vai ser pago ou não há essa previsão de universalização e qual é o prazo para que a gente possa estar mais tranquilo para continuar as atividades do dia a dia porque ainda existe áreas de alto risco como na região serrana e grande parte do Estado de Santa Catarina áreas que estão em vermelho e isso nos assusta alguns setores precisam que sejam liberados como foi apresentado aqui pelo deputado Fernando sobre as quadras de futebol pelo menos naqueles municípios que existe pouca contaminação para que as pessoas possam praticar esporte possam se imunizar porque quando eu pratico esporte quando eu caminho quando eu corro quando eu faço exercício físico aumenta também a minha imunidade então a minha pergunta é bem cirúrgica em relação a universalização das vacinas se sim vai ser para todos que vivem em Santa Catarina e qual é a previsão mais ou menos de se concretizar essa ação obrigado deputado e parabéns mais uma vez deputado João Amin obrigado deputado Marços e com a palavra no final desse bloco deputado Sopels muito bem deputado deputado João Amin que é propositor dessa audiência pública também cumprimentar todos os senhores deputados as senhoras deputadas cumprimentar o secretário André Mota a minha pergunta vai na direção deputado João Amin e secretário Mota dentro mais ou menos daquilo que que pediu o deputado Vicente Caro Preso e também e também o deputado Zé Milton Schaefer secretário nós temos mais ou menos 54 60% do pessoal da saúde vacinados hoje se não me falha a memória nós estamos há duas semanas que abriu que vacinamos o primeiro catarinense eu pergunto se nós formos se nós formos nessa velocidade de vacina não sei quando que chegará a minha vez de tomar vacina embora eu já esteja naqueles de mais de 74 anos se nós expandirmos se nós aumentarmos as pessoas as pessoas que possam aplicar essa vacina nós teríamos vacina dentro do país para atender uma demanda de mais agilidade de aplicação da vacina eu vejo que o Brasil quando se fala dos outros países nós somos ainda o país que estamos mais atrasados e pela pelas previsões que se vê que se tem daqui um pouco o Brasil vai ser o último a poder vacinar a sua população nós temos hoje secretário Mota nós temos hoje vacina disponível para nós aumentarmos o número de pessoas para aplicar essa vacina e nós teríamos essa vacina disponível cumprimentar mais uma vez deputado João parabéns pela tua pela tua iniciativa e obrigado secretário por nos atender obrigado deputado só peço então com a palavra o deputado André Mota deputado só peço só tenho que agradecer a obrigação nossa estarmos aqui juntos a gente tem essa obrigação de trazer informações para os senhores e para a sociedade catarinense infelizmente a velocidade de vacinação e os prazos são dependentes do fornecimento de vacinas e foi essa essa é uma das minhas angústias também eu estou aqui em Brasília em busca dessas respostas agora às 16 horas eu tenho uma agenda ou teria uma agenda da Secretaria de Vigilância e Saúde do secretário Arnaldo para discutir então o quantitativo para Santa Catarina novas remessas e quais serão essas vacinas há uma previsão aí eu concordo com o senhor que nós temos que acelerar essa velocidade de que nós demoremos alguns meses para conseguir cumprir então as fases iniciais por isso que é importante o entendimento de que nós precisamos de mais quantidade de idosos foi o que eu vi fazer aqui em Brasília também e alinhar com os municípios aí respondendo ao deputado Sareta não há nenhuma dificuldade de abrir horário novo final de semana sábado domingo se forem centros comunitários isso é pactuação municipal e eu tenho certeza que os municípios já estão fazendo isso aqueles que têm esse entendimento então a ideia é vacinar toda a população catarinense deputado Márcio mas a gente está na dependência das doses então as primeiras as primeiros grupos prioritários eles nos trazem dois milhões e meio mais ou menos de catarinenses cumprindo essa parte essa fase inicial nós precisaremos vacinar todos em doenças infectocontagiosas nós sabemos que para ter efetividade são 90 ou 95% de pessoas vacinadas isso está diretamente relacionado ao quantitativo de doses o Ministério da Saúde tem se manifestado em milhões de doses tanto da Fiocruz como do Butantan suficiente para se não vacinar toda a sociedade brasileira em 2021 quase isso deve se concretizar então uma das respostas que eu devo levar para todos nós para a sociedade catarinense para nós a Secretaria para os senhores é se há um calendário já previsto uma discussão bastante interessante aqui no começo do dia que nós continuaremos então a dar esse procedimento deputado Fernando eu deixo a pergunta o nosso processo é dinâmico de enfrentamento da pandemia e nós agora de novo com a educação estamos revendo as regras postas para ver o que nós vamos de fato assumir como necessidade do uso de máscaras das crianças até porque essas regras acabam sofrendo modificação com o tempo o que era verdade lá em setembro deixou de ser verdade agora em fevereiro então essa semana as equipes estão reunidas para definir também essa questão da educação máscara acima acima de dois anos acima de cinco anos como é que nós vamos fazer essas esse regramento e finalizando eu preciso lembrar os senhores que todas as atividades estão regradas desde a do risco gravíssimo vermelho até o risco moderado em azul o que acontece nesse momento é a necessidade a possibilidade da gente modificar algum percentual da ocupação e mesmo também para as quadras esportivas que tem solicitado existem regras no risco laranja pode funcionar com regramento X no amarelo e assim por diante mas nós precisamos entender que esse enfrentamento que vai durar o ano todo a vacina em nenhum lugar do mundo imuniza a sociedade de forma imediata as regras precisam permanecer e isso é importante que todos nós tenhamos esse entendimento secretário não tem nenhum deputado mais inscrito se o senhor quiser fazer uma intervenção final só para fazer o fechamento dessa reunião a palavra fica aberta para o senhor deputado João Amin eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade de estarmos aqui eu preciso reforçar que a vacina é um avanço é importante que todos se vacinem a melhor vacina é aquela que chegar primeiro e seja primeiro disponibilizada para todos nós mas ela não é a única ferramenta no enfrentamento da pandemia covid nós precisamos entender que as regras precisam permanecer e precisam ser cumpridas nós estamos envolvidos diuturnamente para trazer segurança em saúde para as pessoas a gente está muito próximo dos municípios e eu espero levar boas notícias aqui de Brasília a respeito das vacinas lembrando que nós temos dificuldades outras extremas que é de custeio da rede a questão dos insumos e outras que nós temos tratado com muita seriedade desde o início Santa Catarina nunca deixou de ofertar serviços de saúde porta aberta ao cidadão que procurou o sistema público de saúde para seu atendimento infelizmente isso acontece em outros estados mas nós estamos discutindo e muito preocupados para mantermos esse nível de enfrentamento da pandemia e eu mais uma vez faço aqui então um apelo que os municípios que estão com dificuldade de aumentar a velocidade de vacinação procurem o estado procurem a CIRS a FICAM o COSENS nós estamos trabalhando juntos para melhorar esses processos e como muito bem falou o deputado Zé Milton é um processo que está iniciando agora eu tenho certeza que ele vai ser aperfeiçoado e as respostas virão a contempo Bom queria fazer um agradecimento mais uma vez ao presidente da casa que disponibilizou o plenário das duas às quatro para que essa convocação ocorresse agradecer os deputados que fizeram as suas intervenções a deputada Luciane Carminati deputado Sareta deputado Ismael Kennedy caro preso Zé Milton Fernando Krellin Márcio Machado e deputado Sopelsa dizer que essa convocação teve desde o início a intenção de pontuar os questionamentos fazer uma solicitação aqui especial ao governo do estado ao secretário Mota para que cada vez mais se esforce para que os municípios tenham a atenção necessária para a operacionalização dessa importante etapa que nós temos agora no estado que é a etapa de vacinação esse mês de fevereiro vários alunos vão voltar às suas aulas todos nós estamos ansiosos para voltar ao normal ao novo normal e isso faz com que a sociedade catarinense fique muito preocupada com os números de Santa Catarina e esses números obviamente que tem as suas explicações seja pela população indígena menor do que outros estados seja pelo oferecimento de vacinas a verdade é o seguinte o governo federal não aplica nenhuma vacina quem aplica é o município por isso a atenção necessária que o município necessita para a execução e que a gente acabe logo com a fase 1 vá para a fase 2 para a fase 3 para a fase 4 e que Santa Catarina possa virar referência na vacinação do covid como virou a exemplos passados paralisia infantil etc então a presidência dessa audiência pública agradece a presença do secretário Ander que atendeu a convocação dessa assembleia e mesmo de Brasília fez questão de participar e declaro encerrada essa presente sessão especial muito obrigado a todos E aí e aí e aí